Oi gente, voltei com mais um Fofoca Gera Fofoca E hoje eu vou falar com vocês sobre Paola Oliveira Que perdoa o responsável pelo vazamento de suas fotos no ar Vamos saber por que ela perdoou o responsável pelo vazamento de suas fotos no ar Dois meses após ter fotos em que aparece nua, vazadas na internet Paola Oliveira decidiu perdoar o responsável pelo crime Isso é crime Segundo o site UOL, a atriz teria levado em conta o fato de que O homem tem filhos e poderia ter dificuldade de voltar para o mercado de trabalho caso fosse processado As fotos que circularam pelas redes sociais no início de março E mostravam a atriz completamente nua Foram feitas clandestinamente durante as gravações da série Assédio A produção ainda inédita é fruto de uma parceria da Globo Assim que tomou conhecimento do vazamento das imagens Paola Oliveira fez um post em seu Instagram Mostrando sua indignação O que para mim é trabalho se transformou em oportunidade para alguém tentar tirar vantagens O que esta pessoa ganhou com isto? Dinheiro? Fama? Cliques? Likes? Popularidade? Pouco importa Pois o que ele ou ela fez para obter isso é crime previsto na lei O homem que não teve a identidade revelada admitiu o erro e pediu desculpas pelo ato Em entrevista ao portal R7, ele afirmou que enviou as imagens para um grupo de amigos em uma rede social Gente, cuidado com a rede social, hein? Porque senão... Fica ligadinho que depois eu volto com mais uma fofoquinha para você Um beijo da Ju e até a próxima fofoca Tchau!